Quais são os impactos já percebidos da lei de terceirização e da nova lei trabalhista? Impactos positivos e algumas incertezas. Positivos, lei de terceirização, a discussão de atividade fim, atividade meio, acabou, não tem mais essa discussão. Na legislação trabalhista, pontos positivos, reduziu o volume de ações trabalhistas, então os acordos estão sendo mais fáceis, mas tem algumas inseguranças, tem algumas negociações ainda acontecendo para deixar toda a relação mais clara. A relação com o sindicato ainda tem algumas incertezas, se contribuição tem, se não tem, então essa discussão está acontecendo e eu espero que esse ano tudo isso fique resolvido. Com relação ao emprego nessa era digital, o mundo está vivendo a revolução da transformação digital, como fica esse emprego? O que muda na TI? Qual é o emprego que fica e qual é o emprego que está indo embora? A gente está passando por uma grande transformação. É muito fácil olhar, por exemplo, o call center. A gente sabe que nos próximos anos o call center vai ser robotizado. O Brasil emprega 800 mil pessoas em call center e teremos 800 mil pessoas que serão desempregadas nesse setor. Se eles vão ser empregados novamente, tem um desafio de capacitação, tem um desafio realmente, um papel do Estado de ajudar na capacitação e o da pessoa entender que ela precisa evoluir. Mas a gente está passando realmente por uma grande migração de empregos onde tecnologia, inteligência artificial vai gerar um impacto muito grande em atividades operacionais, manuais, mas por um trabalho intelectual, uma transferência para um trabalho mais intelectual. Quem é o profissional de TI? Qual é o perfil, se você pudesse me dar? Qual é o perfil do profissional de TI que essa nova era digital exige? Tecnologia hoje é multidisciplinar. Hoje, quando você pensa em tecnologia, você pensa em performance de time. Então, você tem um cara de criação, você tem um cara de programação, tudo isso junto que gera uma boa tecnologia. Então, você para trabalhar em tecnologia, você pode ter uma visão holística, é importante você conseguir conectar os pontos, você saber o potencial que a tecnologia pode gerar para o seu negócio e você implementar essas melhorias. Então, o profissional de tecnologia é um cara curioso, criativo, cabeça de exatas ajuda, mas não tem desemprego nesse setor. Cita, as empresas têm dificuldades para preencher as vagas? Sim, não existe abundância de profissionais, leva tempo, nós temos que capacitar gente, nós temos que buscar o mercado, nós temos que reter nossos talentos aqui no Brasil, porque muitos estão saindo. Por exemplo, a minha empresa hoje tem 250 vagas em aberto e eu fecho mais ou menos 100 por mês e continua 250 em aberto. Então, tem uma oportunidade grande de geração de riqueza no Brasil com essa mão de obra altamente qualificada. O Estado peca em não colocar a programação, por exemplo, no currículo escolar? É, essa é uma das bandeiras da Brascom, está mais ativa no que a gente pode fazer para orientar o Estado em trazer esse benefício para a sociedade e programação realmente hoje em dia é um ativo que o profissional carrega na sua profissão. Então, me parece ser um bom movimento ter programação no currículo.